É Gênesis 15, 2, livro de Gênesis capítulo 15, versículo 2, houve uma noite em que Abraão percebeu a falta do filho, ou seja, ele já havia tido muitas conquistas, ele tinha conquistado riquezas, por onde ele ia, Deus o abençoava, ele prevalecia na terra dos seus adversários, mas havia a falta de um filho, esse vazio que havia nele. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando o quê? Sem filhos. Ou seja, o Senhor já me deu muita coisa, mas tem aqui ainda uma lacuna, tem um vazio a ser preenchido, eu continuo sem filhos, e porquê que ele cobrou isso de Deus? Porque Deus disse que faria dele uma nação, para fazer dele uma nação, no mínimo ele tinha que ter um filho. E o tempo já havia passado e o filho não veio. Então por conta desse vazio, dessa lacuna na vida de Abraão, então ele cobrou de Deus. Deus havia prometido e ele cobrou de Deus, porque ainda não tinha visto aquela promessa se cumprir. E aí, ele diz assim mais, e o mordomo da minha casa, é o damaceno Eliezer, ou seja, um escravo. Abraão tinha adquirido riquezas, bens materiais, mas aquelas conquistas que ele teve, não compensavam, não preenchiam o vazio que ele tinha. Aquilo não era suficiente para compensar a falta do filho que ele tanto sonhava, que ele tanto desejava. E é o que a gente vê acontecendo na vida das pessoas hoje em dia. As pessoas carregam dentro delas um vazio e tentam preencher com as coisas dessa vida, com as conquistas dessa vida, mas tudo que elas conquistam não é suficiente para preencher o vazio. Tem gente que coloca, por exemplo, diante de si o seguinte pensamento, esse vazio é porque eu ainda não me casei, se eu encontrar o príncipe ou a princesa da minha vida, e eu me casar, então esse vazio vai acabar. E a pessoa se casa, e ainda casa colocando sobre o parceiro ou a parceira, essa incumbência, essa responsabilidade, você tem que me fazer feliz, e não há ser humano que consiga preencher esse vazio de outro ser humano. Não adianta a pessoa casar e colocar sobre outra pessoa a responsabilidade de lhe fazer feliz. Então, haverá frustração nesse casamento, porque o vazio vai continuar. E aí se a pessoa diz assim, não, o que eu preciso é conquistar o sucesso profissional, se eu tiver sucesso profissional e ganhar muito dinheiro, então eu vou sossegar. E a pessoa consegue o sucesso profissional, há quem consiga o sucesso profissional, ganha muito dinheiro e esse vazio continua. Por quê? Porque ela continua sem filhos, aqui no sentido espiritual, ela ainda não nasceu de Deus, não nasceu de novo, ela não teve a vontade de Deus revelada para ela. Então, ela vive nessa inquietação. E aí, tem gente que pensa, não, eu acho que se eu fizer uma viagem, essa dor vai acabar. Então, eu vou conhecer Paris, eu vou conhecer Nova York, eu vou conhecer Londres, eu vou para as cidades mais desejadas e cobiçadas da terra, e ali eu vou fazer a viagem e isso vai se resolver. E aí, enfim, resumindo, tem gente mudando de cidade, mudando de lugar, fazendo viagem, tomando banho de lojas, indo para o shopping, indo para a balada. A pessoa faz de tudo para preencher esse vazio. e não preenche. Por quê? Somente a voz de Deus pode trazer para a pessoa segurança quanto a isso. E foi o que aconteceu com Abraão. Aliás, se tiver como colocar aí a passagem de Gênesis 15, indo adiante, eu vou até abrir aqui também. Abra aí na sua Bíblia, ou você já abriu, não é? Abra aí na sua Bíblia, indo adiante. Diz assim, no versículo 3 diz assim, disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Abraão estava preocupado para quem queria deixar os bens materiais. Quem vai ser o herdeiro do que eu tenho? O Senhor me deu tanto, mas eu não tenho para quem deixar, eu não tenho filho. Que era a preocupação de um casal naquela época. Como nós falamos na semana passada, naquela época ter um filho não era simplesmente para você segurar nos braços uma criança, ou vê-la crescendo, ou vê-la dando os primeiros passinhos, chamando papai, mamãe, que isso emociona o ser humano. Não, ia muito além, era uma questão de honra. Era a questão de ter um descendente. Para o casal isso era uma questão, a consideração para com isso era diferente do que é ter um filho nos dias de hoje. Então ele estava preocupado, para quem que eu vou deixar? Quem vai cuidar do clã? Quem vai ser o líder disso tudo quando eu partir? Abraão estava com essa preocupação, que era uma preocupação terrena. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Quer dizer, o seu herdeiro não vai ser o seu escravo, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o seu herdeiro, ou seja, o filho da promessa, o filho que nasceria por meio de um milagre, porque era impossível, já era impossível porque Sara era mulher estéreo, e mais impossível ainda porque eles se tornaram idosos. Então Deus vem, a palavra de Deus vem e diz, não Abraão, não vai ser, você está preocupado para quem que você vai deixar a sua herança, mas não vai ser para o seu herdeiro, o seu herdeiro não vai ser um escravo. E aí, aqui é que vem o forte, olha só, versículo 5. Então o levou fora e disse, olha agora para o quê? Para os céus. Você sabe que nessas palavras aqui, existe uma lição para nós, na verdade uma revelação para nós. nós não podemos andar olhando para a terra, nós temos que andar olhando para os céus. Mas eu não estou me referindo a andar fisicamente, assim na rua não, que você vai até tropeçar, andar assim o dia inteiro, não é olhando fisicamente para o céu. embora Abraão o fez naquele momento. Mas quando Deus fala, olha para os céus, significa dizer o seguinte, se desprenda das preocupações terrenas, e tenha a minha visão, veja como eu vejo. Porque a preocupação de Abraão de ter um filho, era nada, diante do plano que Deus tinha para a vida dele, diante do projeto de Deus, do que Deus tinha para Abraão, aquilo que o estava preocupando, era nada. E aí Deus fala, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode, se as pode contar. Eu imagino que naquela noite o céu devia estar, aliás, no deserto, o céu é diferente da cidade. Quando você olha para o céu na cidade, as luzes da cidade, ofuscam o brilho dos céus. Se você quiser, ver muitas estrelas, você tem que ir para o interior, ou você tem que ir para o deserto, para um lugar deserto. Quanto menos luz artificial tiver na terra, mais a luz do céu aparece. Amém pessoal? Então, naquela noite o céu devia estar, sabe aquela, como poeira, as estrelas como poeira nos céus. E Deus falou, olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim, será a tua descendência. Ou seja, Abraão, você está aí, sabe, angustiado, inquieto, desassossegado, preocupado, por causa de um filho, achando que o tempo está passando, esse filho não vem, você está ansioso por um filho, isso é pouco Abraão. Eu vou fazer com que a sua descendência na terra, seja incontável, e de fato e de verdade é. porque nações, biologicamente falando, geneticamente falando, descendem de Abraão, os filhos de Abraão, só de cara você tem aí os judeus, e todos os árabes, Isaac e Ismael, só de cara você tem descendentes incontáveis de Abraão. Mas não se limita a essa descendência biológica, quando ele fala, assim será a tua descendência, Deus estava se referindo, a você, a mim, pelo menos você, que vive a fé abrahâmica. Deus estava falando de uma descendência, que ele chamaria, de todos os povos da terra, lembra que ele disse para Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas? Então Deus estava se referindo, a uma descendência espiritual, porque todo aquele, que aceita Jesus como seu salvador, se transforma também em filho de Abraão. Quando Zaqueu aceitou Jesus, Jesus disse na mesma hora, este também é o quê? Filho de Abraão. Abraão e Sara, morreram. Mas todo dia, nascem filhos de Abraão. Toda vez que uma pessoa se converte. Então eu entendo, que quando Abraão olhou para os céus, eu creio, que ele teve, não apenas, uma visão física, das estrelas, mas Deus revelou, para Abraão, o plano dele, para a humanidade. Jesus, em certa discussão com os judeus, os judeus religiosos, que viriam, viviam querendo colocar Jesus em sinuca de bico, e eles vieram e disseram para Jesus, ah, nós somos filhos de Abraão. Abraão, Jesus disse para os judeus assim, Abraão, viu o meu dia, e se alegrou. Ou seja, Jesus revelou ali, que lá atrás, Deus já tinha mostrado Jesus para Abraão. Ou seja, Abraão já sabia, lá atrás, e eu acredito que foi nesse momento aqui, que ele olhou para o céu, porque nesse dia, ou dessa noite em diante, Abraão sossegou. Olha o versículo seguinte, o versículo 6, o que está escrito aí? O que está escrito? E creu ele, no Senhor, e imputou-lhe isto, por justiça. Ou seja, naquele momento, que Deus revelou para ele, todo o seu plano, e ele, entendeu, que ele não podia ficar olhando, sabe, envolvido com as coisas da terra, porque ele estava olhando para as coisas da terra, por exemplo, coisas da terra, herança, herança, como é que vai ser? Quem vai ficar? Quem vai administrar? Quem vai cuidar da nossa família? E quando eu partir, quem vai ser o meu substituto? Ele estava preocupado com coisas terrenas. Deus foi, e fez ele levantar a cabeça, e olhar para o céu, e revelou para ele, isso é pequeno, Abraão, isso é nada, diante do que eu vou fazer, por você, de você vai sair uma nação, e dessa nação, uma mulher, virgem, vai ter um filho, e eu vou vir no ventre dessa mulher, e vou nascer, o verbo vai se fazer carne, e eu vou levantar, ou, ou, suscitar um povo, que vai crer nesse filho, e esse povo, todo esse povo, que vier a crer no meu filho, vai ser teu filho também, teu filho na fé, então, imagine, que coisa grandiosa, quando Abraão, entendeu isso, ele creu, no Senhor, ele não acreditou, não, a Bíblia diz, ele, creu, naquele momento, ele creu, e quando ele creu, o vazio acabou, aí você entende, porque Abraão, agiu como agiu, Abraão não brigou, para ficar com os despojos, de Sodoma e Gomorra, quando venceu os inimigos, com 318 homens, Abraão não discutiu com Ló, para ver quem ia ficar, com a melhor parte, quem ia para a cidade, quem ia para Campinas do Jordão, Abraão falou, Ló, escolhe o lado que você quer, na hora da divisão, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, ou seja, Abraão nunca mais, ficou preocupado, com as coisas da, terra, porque os seus olhos, ficaram voltados, para os céus, aí o vazio acaba, se você é uma pessoa, que professa a fé, na palavra de Deus, vem na igreja, frequenta a igreja, mas você vive com angústias, você vive, ah, eu tenho um vazio, sabe porquê? que você tem vazio, porque você está olhando, para a terra, você está focando, nas coisas materiais, nas coisas físicas, nas coisas que provocam, inquietação, no homem natural, nas pessoas naturais, nos filhos de Adão, os filhos de Adão, são inquietos, que são os naturais, mas os filhos de Abraão, vivem olhando para o céu, amém pessoal? sabem como Jesus, o meu reino, não é desse mundo, você está aqui de passagem, você está aqui como estrangeiro, você está peregrinando em terra alheia, porque esse mundo, não é a nossa casa, não é a nossa pátria, então você vive, claro, você tem que pagar, você tem que comprar, você tem que vestir, você tem que morar, você tem que se locomover, você tem a sua vida aqui, muito bem, você tem que casar, tem que formar família, tudo bem, você tem essas coisas da terra, mas você não está fazendo disso, o fundamento da sua vida, a Bíblia diz que, lá em Hebreus, Paulo fala, que Abraão, ele olhava, desejava a cidade, da qual Deus é o arquiteto, e fundador, a cidade que tem fundamentos, ou seja, esse mundo não tem fundamentos, esse mundo tudo vai passar, tudo vai passar, mas aquilo que Deus tem para você, é eterno, então quem anda olhando para o céu, fica anestesiado, em relação às preocupações, dessa terra, aliás, a gente fica parecendo até alienado, porque quando vem a rebordose, vem as dificuldades, o homem natural, entra em parafuso, fica inquieto, fica desesperado, fica desosscegado, e quando a pessoa é filha de Abraão, às vezes o circo está pegando fogo, e você está ali assim, sereno, sabe aquele hino, calmo, sereno e tranquilo, e os seus parentes, que são homens naturais, vão chegar para você, e vão dizer assim, fica, você não se preocupa não, você não, o circo está pegando fogo, e você fica aí, é porque você está olhando, para o céu, é igual Estevão, Estevão estava falando, da salvação, se envolveu em espírito, pregando, ganhando almas, o primeiro mártir, da igreja, Estevão, e vieram, os judeus, começaram a pedrejar Estevão, e a Bíblia diz que, as pedras comendo, e Estevão olhando para o céu, e dizendo, ah, eu vejo os céus abertos, e o filho, de Deus assentado, a destra, ele não estava nem sentindo mais nada, porque ele já estava, ele estava olhando para o céu, quando você vive, olhando para o céu, não tem vazio, não tem angústia, o que aconteceu, amém, se dá testemunho, e o que não aconteceu, você continua na fé, porque você sabe, que cedo ou tarde, a palavra de Deus, vai se cumprir, o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, viva dentro de você, e que preenche todos os vazios, não existe essa coisa de, vazio, de angústia, de problemas existenciais, etc, 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 Quem entendeu, gente?